Mais de 50 mil pessoas compareceram no fim de semana ao Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro em Cuiabá durante a 51ª Expo Agro. A intenção ver de perto artistas nacionais como as duplas Munhoz e Mariano e Bruni Marronen. Um momento de alegria, diversão e é claro, de muita música sertaneja. A maior balada louca já vista em Cuiabá. Munhoz e Mariano agitaram a 51ª Expo Agro. Afinal, fim de semana é pra juntar a galera e se divertir. Mas durante o show a dupla também tem outra profissão. E contam até com a ajuda dessas bombeiras oficiais aí. Um sonho realizado pela Anne. Essa carioca de 25 anos teve, vamos dizer, um show particular. Fiquei muito feliz, né? Porque de outro lugar, pra mim é um privilégio ser escolhida entre tantas pessoas vindas de fora ainda. Foi muito bom. Mais uma vez aqui em Cuiabá, galera com público recebendo a gente com carinho. Não tem nem como agradecer. Onde a gente passou, no aeroporto, nas rádios onde a gente visitou. O pessoal acolhendo a gente de uma forma absurda. A gente só tem a agradecer a galera aqui do Mato Grosso que estão sempre acolhendo o nosso trabalho. Vocês amam? Munhoz e Mariano! E é desse amor todo que vem o sucesso da dupla. São eles que fazem tudo isso acontecer. Então a gente fica muito feliz de saber mais uma vez que é mais um recorde. Eu vinha falando até com o Mariano na viagem. Acho que é o nosso terceiro ano já consecutivo aqui na Expo Agro. E poder saber desse resultado maravilhoso. Acho que é uma semente muito bem plantada, né? A gente tá colhendo os frutos aí. Se Deus quiser que venham mais e mais anos aí de muito com essa parceria. É, e em noite de Munhoz e Mariano, o que não pode faltar mesmo é o famoso Camaro Amarelo. Solta aí! E se tratando de sucesso, o que não pode faltar na feira é o repertório de Bruno e Marrone. A história de 29 anos da dupla é de tanto sucesso que tem gente que não conseguiu segurar a emoção. Há 14 anos, Elisabeth acompanha a dupla. Eu amo muito ele. Um amor que foi tatuado há 10 anos pela Thelma. Eu amo Bruno e Marrone, muito, muito. A dupla apresentou a turnê agora. Esse DVD que nós lançamos agora, né? Que essa música, graças a Deus, tocou bastante. Foi sucesso, é sucesso. E agora, depois, eu vou te amarrar na minha cama, né? Um DVD de regravações, de pop rock, de MPB, de música sertaneja. O pessoal tem gostado bastante. A gente tá super feliz com o resultado desse trabalho. E antes mesmo de subir ao palco, eles já prometiam muita coisa boa. Várias vezes, né? Que a gente vem aqui fazer show. Isso é sinal que o pessoal gosta da gente. Acompanha o Bruno e Marrone. E a gente fica muito feliz. E obrigado aí, mais uma vez. Vamos fazer aquele showzato com essa galera aqui de Cuiabá. E foi isso mesmo que aconteceu. Pensa num show top, né, Bruna? É top! Não tem cantor melhor do que esse! Bruno e Marrone é top! Muito bom! Bruno e Marrone em Cuiabá é uma oportunidade única de ver uma dupla sertaneja de fama nacional e poder desfrutar do show. Agora você curte bastante também. Gosto! Um show pra ficar também na memória da dupla matogrossense Felipe e Ferrari, que realizou um sonho ao subir no palco junto com os ídolos. A gente ficou muito feliz de estar perto dos nossos ídolos também. E sem palavras, né, Felipe? Sim, pra gente a felicidade, esse momento vai ficar pra sempre, né? Vai ficar marcado. E nada melhor que na nossa cidade, né? Numa festa como a Espoagro. A maior feira agropecuária de Mato Grosso recebeu uma média de 20 mil pessoas durante as apresentações dos shows nacionais, que teve Jades e Jadson, Trio Parada Dura e Chico Rei Paraná, Grupo Revelação e as duas últimas duplas a subirem no palco da exposição, Munhoz e Mariano e Bruno e Marrone, que juntas receberam um público de mais de 50 mil pessoas. Essa é uma característica da sociedade matogrossense, ter essa ligação muito forte com a música do campo, a música sertaneja, mesmo o sertanejo mais jovem hoje, que é o sertanejo universitário. Mas o público é apaixonado e deu pra perceber as superlotações que tivemos nesses dias de feira agropecuária. Uma festa para toda a família. Essa é uma das principais propostas da exposição agropecuária. Receber aqui a sociedade cuiabana e matogrossense, mas especialmente a família cuiabana e matogrossense, que traz seus filhos, que vem acompanhada de parentes, de amigos, de familiares, pra poder visitar os estandes da Expo Agro, os atrativos da Expo Agro, os animais que aqui são expostos, curtir os shows premiadíssimos a nível nacional, um rodeio muito atraente também. Enfim, são dias muito aguardados pela população. É uma feira para a família. O enfoque aqui tem sido diferente, você vê crianças, adolescentes, com pais, mas isso é muito bom e parabéns a todos. E o Estado de Mato Grosso não deixará de apoiar eventos como este. E a próxima festa para a população matogrossense já deixar agendado é o Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães, que acontece entre os dias 31 de julho e 9 de agosto. Mais uma vez, o Grupo Gazeta estará à frente do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Mais uma vez, nós teremos espetáculos de primeira grandeza, mundialmente falando, e de forma gratuita em Chapada. Isso é sempre bom frisar. A Gazeta, em 13 anos que realizou o festival, realizamos 56 shows nacionais e nesses 56 shows nós nunca cobramos ingresso. E assim como será no Festival de Inverno, o Grupo Gazeta, de comunicação em parceria com o governo do Estado e o Sindicato Rural de Cuiabá, trouxe para Mato Grosso cultura e entretenimento. Uma festa que, sem dúvidas, ficará guardada na memória de muita gente. Eu vi em todos os shows na Expo Agro, todos foi top! Está ótimo, está curtindo! Maravilhoso! E a Record é a melhor televisão do mundo! Vem aí e fala Brasil! Você, boa semana!